Pelo menos nove estados brasileiros anunciaram que vão antecipar a vacinação contra a covid-19. Um estudo revela que se dois milhões de doses dos imunizantes fossem aplicadas por dia, 20 mil vidas seriam salvas por mês no Brasil. A pesquisa foi feita pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Estadual Paulista. O estudo se baseou em dados reais de vacinação do Brasil no primeiro trimestre. A partir de uma projeção dos meses de abril, maio e junho, chegou-se a conclusão de que se o Programa Nacional de Imunizações conseguisse vacinar dois milhões de pessoas por dia, o que está dentro da capacidade do SUS, 20 mil vidas seriam poupadas por mês. Não apenas na questão de novos óbitos, mas também é fundamental levar em consideração que a vacinação sendo acelerada também evitaria, nesses três meses, quase um milhão de novos casos. Isso daria praticamente uma redução de 300 mil novos casos, isso por mês. O trabalho ainda está sendo revisado por cientistas internacionais. Considerando a vacinação de maio e junho, os pesquisadores também fizeram uma estimativa para os próximos meses. Considerando que hoje nós estamos vacinando em torno de 800 mil doses por dia, então aumentando isso em três vezes, pensando em 2 milhões e meio de doses por dia, a nossa predição, a nossa projeção, é que até o final de agosto nós teríamos aí uma redução de quase 30 mil óbitos. O ritmo de vacinação deve ficar mais acelerado nos próximos meses. Pelo menos nove estados anteciparam as datas de vacinação. No Ceará, a previsão é vacinar todos os adultos até 31 de agosto. Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Pará querem vacinar quem tem até 18 anos com a primeira dose em setembro. Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Alagoas até o fim de outubro. Para alguns especialistas, não basta antecipar a vacinação. É preciso fazer campanhas para incentivar as pessoas a tomar a segunda dose dos imunizantes. Mais de 4 milhões de brasileiros ainda não receberam a vacinação completa que garante a proteção contra o novo coronavírus. A parte boa é que houve uma antecipação de doses. A parte ruim é que nem todo mundo está indo tomar vacina, né? Então está sobrando vacina. Está sobrando vacina em termos, né? Porque as pessoas não estão indo tomar vacina, o que é uma desgraça.